Que tudo o que eu fizer seja pro teu louvor Te entrego os meus planos pra viver os teus Que minhas veias sejam cheias de um som Vivendo na dependência da graça de Deus Hoje eu me alegro por estar aqui No Santo dos Santos é o meu lugar Se faça presente neste ambiente Pego a tua glória e não deixe lugar Que tudo o que eu fizer seja pro teu louvor Te entrego os meus planos pra viver os teus Que minhas veias sejam cheias de um som Vivendo na dependência da graça de Deus Hoje eu me alegro por estar aqui No Santo dos Santos é o meu lugar Se faça presente neste ambiente Vem com a tua glória e não deixe lugar Jesus O teu amor em mim Pra sempre em mim Jesus Meu coração a ti Pra sempre a ti Olá a todos Que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês Sejam bem-vindos no ADEC TV Eu nem preciso falar que nós estamos no ADEC Music E recebendo o Grupo Elo O grupo dos jovens Aqui da Assembleia de Deus do Tempo Central E nós estamos aqui pra falar de uma novidade muito boa Muito boa, não é meninos? Sim Que amanhã, dia 18 Será o lançamento do EP Do Elo A primeira parte Que a segunda parte é pra julho E esse lançamento tem muitas músicas maravilhosas Muitas canções, muitos louvores Imensurável é o nome E daqui a pouco nós vamos saber mais detalhes Sobre este lançamento Onde vai acontecer Como vai acontecer Mas antes disso eu quero Fazer umas perguntas pra vocês E lembrando o pessoal de casa Que os nossos programas Nós já tivemos aqui com o pessoal do Elo Algumas vezes E todos os programas estão no canal do Youtube Lá você pode ver como é que foi a formação desse grupo Onde surgiu, quantos eles são Dá pra ver tudinho Mas, voltando, né Pro EP mensurável Vamos começar a Regine Ana Lídia Samuel Vamos começar pelo Regine O processo de composição das canções Como foi? Então Hoje a gente tem algumas canções nossas Que foram compostas, né Por nós mesmos E algumas canções a gente compôs em grupo Outras, assim, Deus dá pra alguns integrantes do nosso grupo E eu, particularmente Das buscas que eu já compus E até mesmo em grupo Eu acredito sempre que É o momento, né Muitas das canções que eu escrevo Às vezes eu tô no meu momento ali de adoração a Deus E ali Deus começa a dar canções Então, assim, eu acredito que é muito bom momento E até mesmo quando a gente compõe em grupo, né A gente se une ali no propósito mesmo de Sim, de compor músicas Mas também de adoração Então eu acho que quando a gente faz essa junção Deus faz fluir mesmo E, enfim, é muito bacana Vem inspiração, né Essa música, né Que nós iniciamos o programa Essa canção É uma delas, né Sim, é uma delas Qual que é o nome dessa? Essa é Colossenses 3 Colossenses 3 Ana Lídia Oi Tudo bem? Ana Qual a expectativa ou sentimento que foi Na gravação dessas canções? Ah, eu vou falar assim Por mim A minha experiência Foi um sentimento de gratidão mesmo Mesmo eu não merecendo em nenhum de nós aqui Nós não merecemos nada E Deus nos capacita Pra compor essas músicas Ele nos dá essas músicas Então, pra mim é um sentimento de gratidão a Deus mesmo Porque mesmo sem merecer Às vezes é tão clichê A gente fala Ah, eu não mereço Mas é verdade Nós não merecemos mesmo É um sentimento de gratidão Que eu tenho a Deus Por Ele me dar isso, sabe Me dar pra todos nós também Mesmo compondo cada um No seu momento De adoração De devocional Tanto nos momentos que nós nos reunimos Eu acho que é um sentimento de gratidão mesmo a Deus Até porque é uma experiência bem complexa Principalmente por mim Já tentei compor músicas Sem esse direcionamento Sem aquele devocional Sem a Bíblia ali perto Deu certo? Não, não saiu não Sai nada Sai nada Essa questão do momento também Que muitas vezes As composições são a resposta de Deus Por exemplo A Colossenses 3 Era um momento Que eu estava passando Muito difícil De incertezas E aí Deus vem com essa canção E um dia Uma oração Que eu estava pedindo a Ele Há muitos dias Ele estava em silêncio Pedindo direcionamento A resposta de Deus E Ele fala Meu filho Tudo que você for fazer Vai ser para mim agora A sua vida é minha Tudo que você for fazer É para mim E aí a gente toma aquela Plancada ali Então assim Vem muitos momentos Às vezes é a resposta de Deus Às vezes é aquilo que Deus quer Que a gente realmente exponha Para fora Para outras pessoas Porque Às vezes aquela letra ali Às vezes não vai servir Para nós Para quem está escrevendo No momento Mas às vezes pode ser Para uma pessoa que está próxima Pode ser uma resposta Que alguém está esperando Então isso é muito bacana E é muito lindo Né gente E Eu sei que Esse processo todo Que vocês gravavam Esse EP Né Vocês fizeram o estúdio Foi longo Foi demorado Então Foi menos demorado Do que a gente esperava Mas ainda assim É trabalhoso Até porque Acho que aqui O que mais tinha experiência De estúdio Era o Heide Porque já mexi Assim Já tem essa curiosidade Já tinha algum equipamento Nós não A gente estava indo De primeira A gente fez a gravação De duas outras músicas Em outros momentos Mas foi Mas foi Um momento bem à parte Foi um grupo bem reduzido Dessa vez teve uma maior participação Então Foi uma experiência nova Para a gente E Deu um trabalhinho Deu Fala nisso Vamos mandar um abraço Para o Neto Aí Obrigada Uma força gigantesca Para nós É um rapaz Que produziu As músicas Para nós Da High Records Eu não sei falar Para o inglês Mas um abração Para ele Que sem a ajuda dele A gente não tinha conseguido Não Mas então Foi uma experiência Para muitos de vocês Uma experiência Assim nova Com certeza Bem nova Bem nova Sempre dá aquele medinho Assim Com o friozinho Na barriga Mas ficou tudo lindo Mas é porque Tudo que a gente vai fazer Para o senhor A gente que fica muito envolvido Assim na obra A gente realmente Sempre tem temor Tem temor Porque tem que ser feito Com muita excelência Com certeza Então Já Você já respondeu um pouquinho Mas qual a importância Desse EP Para você E para vocês Do Elon Eu acredito Que a importância Desse EP É muito sobre A nossa função O que nós queremos O que nós somos chamados Para ser E como nós nos portamos Nós entendemos Que somos ministros de louvor Nós estamos aqui Como representantes do céu E nós temos uma mensagem Para passar Então esse EP É parte da mensagem É parte do que Cristo Tem feito nas nossas vidas Tem falado conosco E é o que a gente Quer transmitir Para as pessoas Entendeu? Eu costumava falar Muito sobre legado Mas eu não acho Que seja só um legado É literalmente A gente cumprindo O chamado de Cristo Para as nossas vidas É a gente transmitindo A mensagem dele Só que É através de letras De músicas De poesias Que são ferramentas Que a gente utiliza O importante é que a palavra De Cristo seja pregada As pessoas sejam alcançadas Nós utilizamos Essa ferramentazinha Maravilhosa Que é a música Porque é o que a gente Sabe fazer O dono é Porque nós aprendemos Que a gente Nós não podemos reter Nada que o Senhor Dá para nós Então nós temos Que passar para frente O que o Senhor Entrega para nós Seja canções Palavras Seja o que for Nós temos Que passar para frente Nós temos Que levar aquilo Para as pessoas Que precisam Mesmo que alcance Uma única pessoa Em um momento Muito específico Se alcançar Cumprir a sua função Glória a Deus Por isso Nós estamos aqui Cantando a palavra Também Então mesmo sendo Em forma de música É palavra E a palavra Ela entra Ela cura Ela liberta Então É isso aí De certa forma De certa forma não É o cumprir o id Sim Exatamente Tanto que Poucas pessoas sabem Mas durante um tempo O ministério de louvor Do elo Era chamado de Ministério id Ah é mesmo Muito tempo Poucas pessoas sabem Mas quando começou Mesmo a gente tinha Essa repartição E a gente se chamava Ministério id Aí agora a gente mudou Assumiu mesmo Ministério elo Ministério de louvor Ficou mais fácil Mas antes a gente tinha Essa nomenclatura de id Que representa bem Sim A intenção dos EPs Para vocês terem uma ideia Assim de quão importante São os louvores Não sei se eu já falei Para vocês Mas o Léo Meu marido São tantos Lé Tem muito Léo aqui na igreja Léo meu marido Que daqui a pouco Nós vamos conversar Pessoal Com o Léo Que é o líder Dos jovens É elo Também do grupo elo Mas o Léo Meu marido Ele A maior parte Da evangelização dele Foi através dos louvores Ele sempre ouviu louvores Então Se Do Léo Acredito que seja De muitas 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 pessoas Então Para a gente ver A importância De um louvor Sim Essa última pergunta Eu vou fazer para os três Né Porque Eu não acho que É só uma Eu acho que São várias Aqui está Qual a mensagem Que vocês desejam Levar Para quem escutar Esse EP Porque a Ana Lídia Até falou um pouquinho Mas eu acho que pode ser Quais as mensagens Então Às vezes cada um Tem uma Eu acho que é importante Também a gente Como a gente estava falando Sobre composição Sobre que é um EP Onde a gente Onde a gente Onde a gente está trazendo O que Deus tem dado Para nós Eu acho importante Também a gente Passar a mensagem De que você Que está ouvindo isso Agora Que vai ouvir esse EP Não retém o que Deus Tem te dado Né Então assim Tem muita gente Que retém isso Eu conversei com um amigo Meu esses dias Ele falou Tem muitas canções Tem muitos anos guardadas Eu falei Cara São canções lindas Canções que Deus Assim Realmente você vê Que foi dada por Deus Então Não retenham isso Né Quando assim Dado por Deus mesmo É para abençoar Outras vidas Então Vamos levar isso Primeiro eu quero falar De uma música Específica do EP Que é a música Imensurável Que ela fala Que não há medidas E não há como Comparar A grandeza de Deus Então acho que Como o EP Se chama Imensurável Acho que a mensagem Maior Que nós podemos Passar Para as pessoas É que não há medidas Para o amor de Deus Não tem limites Para o amor dele E que as pessoas Possam ouvir esse EP E sentir mesmo Que elas Que Deus está com elas Que ele não abandona E que não há medidas Sabe Não importa De onde ela veio Não importa O que aconteceu com ela Deus ama ela De todo jeito Então acho que Essa é a mensagem Que nós queremos Cada música Específica Fala um pouco Uma fala Que nós devemos Nos render Outras falam Que é De exaltação Mesmo A Deus Exaltando quem ele é Então Existem várias mensagens Mas não ia ficar Falando aqui Mas acho que é isso Samuel Ah eu acredito Que a mensagem principal Como tudo nas nossas vidas Tem que ser Cristo Mas eu Particularmente Quando Parei para ouvir As músicas Quando a gente Estava gravando Enquanto estava Até compondo As que eu participei Da composição O que vinha muito No meu coração Sobre adoração É mesmo de simplicidade Às vezes a gente Complica demais A adoração a Deus Sabe E como a Ana falou É algo muito natural Ou deveria ser algo Muito natural Porque ele te ama Independente de tudo Independente do seu passado Independente do que você fez Ele te ama Ele te quer Então algo que o EP Traz Com muita Veemência Eu acho que é Essa postura de adorador Independente do que está acontecendo Em todo o tempo Em qualquer circunstância A gente está adorando A gente está bem dizendo A gente está Se entregando Principalmente Renunciando à nossa carne Para adorar a Deus Porque É o que nós sabemos Fazer de melhor É para isso que fomos chamados É para isso que estamos aqui Quando A gente fala muito do ELO E às vezes Acho que as pessoas Outros jovens Querem conhecer vocês Conhecer mais Sobre o trabalho Do grupo ELO Onde que eles devem ir Onde eles devem procurar Nossa comunicadora Nem foi combinado Nós temos Nossas redes sociais Do ELO Caso a pessoa Queira seguir Ministério ELO Pode chamar a gente Que a gente Encaminha a mensagem O pessoal do SOS E eles conversam com eles Fala os cursos Nós também temos As nossas agendas No Instagram Então É só procurar No Instagram Ou procurar Nós mesmos Conta com a gente Na rua Em algum lugar Ai querendo no ELO A gente vai passar Tudo para eles As redes sociais Da igreja também Através dos nossos pastores Pastor Eliseu Pastor Gilberto Pode procurar Eles também Que a gente Como a gente pode falar A gente trabalha Como uma família Como a igreja tem que ser E eles comunicam Eles vão repassar Eles vão pegar um dos líderes E colocar em contato Com a pessoa Quiser conhecer mais A gente está Bem acessível Todo mundo é Bem acessível Bem-vindos Muito bem-vindos E o que a gente mais quer É isso mesmo Que mais pessoas Possam vir E conhecer A palavra Conhecer o Senhor Vocês não vão sair daqui Eles começaram Vai ter mais Uma amostrazinha Do que está vindo Amanhã Nós vamos encerrar Esse primeiro bloco Porque no segundo bloco Os meninos ainda vão estar aqui Mas nós vamos receber o Léo Que é líder Do grupo Elo E ele vai falar Mais um pouquinho Desse lançamento Nós vamos detalhar Mais um pouquinho Até daqui a pouco Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes Líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto